Para o médico otorrino Kleber de Freitas, em boa parte dos casos a perda auditiva é irreversível. Algumas patologias ou problemas decorrentes de traumas têm tratamento cirúrgico ou clínico. Mas o que anda preocupando os especialistas em ouvido é a exposição cada vez maior de jovens ao barulho e a incidência de perda auditiva. E o que é pior, diagnósticos tardios e uso de aparelhos por conta própria. As indicações têm que ser do otorrino laringologista, avaliado pela fonoaudiologia e bem indicado. Aqui no serviço tem um esquema todo montado, tem um fluxograma todo montado, inclusive pelo encaminhamento do otorrino da rede, onde a gente prescreve o aparelho auditivo, onde tem um acompanhamento, tem um ensino, como é que ele vai usar esse aparelho. Tem toda uma reabilitação auditiva. É o caso de Sara, de 10 anos. A mãe dela, a diarista Marlene Marciano, só descobriu que a filha não ouvia bem quando a menina tinha 3 anos de idade. Percebia que ela era diferente dos outros. A gente conversava com ela, ela não respondia. Se ela tivesse de costas, eu chamava, ela não respondia. Ela não assustava. Barulho não incomodava ela. Então, eu sempre falei, essa menina tem algum problema. Sara é uma das pacientes atendidas no Serviço de Atenção à Saúde Auditiva do Hospital de Clínicas da UFU. O diagnóstico, o acompanhamento e até o aparelho auditivo ficam a cargo da equipe de fonoaudiólogos. Tudo é gratuito pelo SUS, mas é preciso seguir as regras para o atendimento adequado, explica a coordenadora do setor. O paciente deve procurar um especialista, que é o médico otorrino-laringologista do SUS. Esse médico, geralmente, ele está nas unidades de atendimento do município. Esse médico vai pedir os exames audiológicos e, através desses exames audiológicos, ele vai verificar se realmente o paciente é um candidato para adaptação de aparelho auditivo ou não. Foi assim que Sara recuperou a audição, que ela perdeu logo que nasceu, por causa do uso de medicamentos ototóxicos. Aos 10 anos, 5 usando aparelhos nos dois ouvidos, ela tem vida normal e já sabe o que quer ser no futuro. Você é professora, então? Professora? De quê? De matemática. Você é boa de conta? Mais ou menos. Tem que estudar um pouquinho ainda, né? Tem. Tchau. Tchau. Obrigado.